Essa receita é ideal para dias frios, bora aprender para espantar o friozinho? Vamos precisar de 500 gramas de mandiocas já cozidas. Comece colocando a metade no liquidificador para bater aos poucos. Em seguida acrescente 500 ml de água e bata por 2 minutos. Depois coloque mais 300 ml de água e o restante da mandioca. Bata por mais 3 minutinhos e reserve. Agora vamos refogar os outros ingredientes. Em uma panela coloque um fio de azeite, 150 gramas de bacon e deixe fritar bem. Depois acrescente 100 gramas de calabresa e deixe fritar mais um pouco. O bacon e a calabresa já estão fritos. Acrescente 1 cebola picada, 1 colher de chá de alho amassado e 1 de chá de colorau. Misture tudo e em seguida coloque a mandioca batida no liquidificador. Esse caldo fica delicioso! Gente, aqui no canal também tem outras receitas maravilhosas de caldo. Confere lá! Agora é só mexer e ajustar o ponto do caldo. Se você quiser mais ralinho, coloque mais água. Ajuste o tempero com pimenta do reino, cheiro verde e sal. Sal é a gosto e já está pronto! Pessoal, olha que maravilha esse caldo de mandioca! Esse caldo é uma delícia e é rápido e fácil de fazer! E além de tudo, vai te ajudar a aquecer nesses dias frios! Inscreva no canal, ative o sininho e fique por dentro das novas receitas do canal! Um forte abraço e te espero no próximo vídeo! Música 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 Música